Nosso tema hoje vai ser primeira vez na maratona aquática e é um tema muito legal para o momento porque algumas pessoas vão fazer a primeira maratona aquática e outras pessoas estão voltando a fazer porque algumas provas voltaram a acontecer, outras estão voltando em novembro, outubro, já vai ter algumas provas de alguns circuitos, né? Então vamos lá. Então as provas estão voltando e parece que não, mas a gente perde o ritmo, a gente perde aquela malícia que a gente tinha quando estava competindo e eu falo isso até como experiência própria, tá? Eu fui nadar três, quatro semanas atrás, uns 37 quilômetros e eu tive três sensações durante as três primeiras horas e foi muito interessante isso, foi uma experiência nova para mim. Apesar de eu já ter nadado várias provas ultramaratona, para mim foi uma experiência muito legal que eu quero compartilhar com vocês porque tem a ver com o tema, tá legal? Então foi assim, na primeira hora quando eu caí na água eu fiquei com medo, fazia muito tempo que eu não nadava sozinho ali, né? Tinha um barco do meu lado, mas eu estava sozinho e fazia muito tempo que eu não nadava no mar sozinho e estava de dia, né? O meu problema normalmente é à noite, de dia eu fico mais tranquilo, estou mais habituado, mas eu senti muito medo naquela primeira hora e muitas vezes eu fechava o meu olho e procurava acalmar, respirar, mas eu senti medo, né? E isso é normal, o medo é uma coisa que nos faz ficar mais forte, né? A gente fica mais atento, a gente fica mais ligado em tudo que está acontecendo. Então eu procurei trazer esse medo de uma forma positiva para mim, mas eu fechava meus olhos para visualizar coisa boa, então a primeira hora foi medo. Na segunda hora, eu não vou dizer que é arrependimento, mas me bateu uma vontade de estar com meus filhos. Eu falei, puxa vida, cara, estou com um filho de três anos e meio em casa, um outro filho de um ano e meio, três anos e oito, um ano de um ano e meio, e eu estou aqui nadando, faltam mais sete horas, aí eu tenho mais seis horas e meia de viagem. Eu falei, puxa vida, estou perdendo esse momento com meus filhos, mas ao mesmo tempo eu estou ganhando essa experiência aqui. Então foi uma briga mental ali para mim, para eu realmente começar a me encaixar na prova, né? Porque foi uma experiência nova para mim competir por horas, tendo dois filhos, minha família esperando em casa. E isso é uma coisa que pesa, a gente tem que levar em consideração. E aí na terceira hora, que é a hora que eu começo a sentir dor, que começa o incômodo, aí eu entrei na prova. Porque eu gosto de fazer as provas de ultra, eu gosto de nadar, eu gosto dessa sensação de dor, essa dor muscular, esse desconforto. Isso me atrai, isso me ajuda a concentrar e me ajuda a manter eu num estado de alerta, um estado positivo de alerta, um estado de concentração. Um estado que eu me desafio fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu me comprometi a fazer. Então foram essas três experiências que eu tive. Então nesse retorno, cada um vai ter uma experiência diferente. Pode ser uma experiência de medo, pode ser uma experiência de falta de ritmo, pode ser uma experiência de engolir água, de não conseguir navegar. Pode ser uma experiência de ter esquecido como é o contato físico ali na largada da prova. Então para quem está voltando, muitas experiências que vocês já tiveram, vão acontecer novamente agora. E isso é muito legal, mas é legal que a gente, que vocês mentalizem, estejam preparados para tudo isso. Então, antes de competir, já começa a fazer aquela, começa a recapitular tudo aquilo que vocês viveram já na maratona. Porque tudo aquilo vai acontecer, coisa nova vai acontecer, porque sempre acontece. E aí vocês não vão se surpreender tanto, vão conseguir curtir da melhor forma possível. Para aqueles que estão começando pela primeira vez, fiquem calmos, não se precipitem, não coloquem grandes metas. A meta principal é você curtir o momento. Então é um novo esporte para você, você está saindo da piscina e está nadando em águas abertas. Então é uma vivência nova, onde você não tem mais o seu controle, como você tem na piscina. Na piscina você tem um controle da temperatura, você tem um controle da raia, você tem um controle se a piscina é coberta ou descoberta. Você tem um controle de sair a qualquer momento, pôr o pé no chão. E quando você vai para águas abertas, você não tem nenhum desse controle. Você não enxerga o chão. Se você quiser ficar em pé, não dá pé. E tudo bem, tudo isso é uma coisa que nós vamos comentar durante a nossa live. Mas vocês vão ter novas sensações, novas experiências que vocês vão levar para a vida e que vocês vão degustar de uma maneira muito positiva e muito agradável nadando em águas abertas. Então saibam, primeiro de tudo, que vocês estão entrando em uma modalidade apaixonante dentro e fora d'água. Porque os treinos são muito legais. O convívio com outras pessoas que compartilham os mesmos valores, os mesmos ideais que estão ali presentes é muito legal. Você poder levar sua família e conhecer um lugar bonito, um lugar no meio da natureza, tudo isso é muito legal. Então, para quem está começando aí, aproveite muito esse momento que vai ser legal. Então, o que vai acontecer ali, normalmente, nas primeiras provas? Para quem está começando, medo, vai sentir um pouco de medo, porque não tem controle de onde você está indo. Vai precisar navegar, fazer aquela respiração frontal. Você não vai poder pôr o pé no chão, porque provavelmente vai estar em uma parte funda. Você não vai conseguir enxergar o fundo. Então, você vai ficar meio desnorteado ali, respirando para as laterais. E o ponto de referência é muito longe. Então, tudo isso é uma... é natural, né? Você vai se acostumar naturalmente. Mas é importante que você tenha calma, você tenha paciência e você se concentre ali naquele momento, fazendo o percurso da melhor maneira possível. E isso tudo você já pode ir visualizando durante todos os seus treinos. Alguns atletas gostam até de nadar de olho fechado, para ver se estão conseguindo nadar linha reta. Então, é legal na soltura ali no treino ou no aquecimento. Isso até para quem já tem experiência. Fecha o olho, tenta nadar, vê se vai nadar em linha reta. Provavelmente não vai. Na hora que a gente respira, a tendência, né? Na hora de fazer o rolamento do tronco, é esse braço do apoio cruzar um pouquinho. E essa cruzada acaba levando um pouco o lado para a lateral. E aí você perde um pouco a direção, né? Quando a gente está na piscina, a gente não percebe isso. Mas quando vai para as águas abertas, é muito comum acontecer. Então, procurem visualizar tudo isso. Visualizar do que você pode ter medo. Se é de peixe, se é de não enxergar nada, se é de ter que pôr o pé no chão e não poder. Procura visualizar isso e criar ferramentas para que você se sinta seguro naquele momento. Por exemplo, peixe, pode ler que vocês vão ver que os peixes vão fugir enquanto vocês estiverem nadando. Ainda mais com a quantidade de gente que nada numa prova, embarcações e segurança que tem. Então, muito tranquilo em relação a isso. Se aparecer, são peixes pequenos, bonitos, que vai ser uma experiência agradável. Mas nada de perigoso, ainda mais no nosso litoral aqui. É muito tranquilo. Não dar pé, então, treinar o cachorrinho, treinar o palmateio para você parar, saber flutuar, saber ficar de costas. São estratégias importantes de você desenvolver. E a questão de não ver o fundo, natural, estar nadando em águas abertas. Se pegar um mar muito cristalino, talvez enxergue o fundo, mas ele vai estar bem fundo. E você não vai ficar em pé, então, concentra em curtir aquilo que você não está vendo ou aquilo que você está vendo. Se você não está enxergando nada, isso quer dizer que você tem que trabalhar muito bem a sua cabeça. Já que você não está vendo nada, a sua cabeça tem que estar pensando em coisas positivas. Pensando naquele momento agradável, naquele início de uma modalidade que vai durar para a vida inteira, se Deus quiser. É você curtir aquilo que você se comprometeu a fazer, porque, com certeza, quem está fazendo, está treinando, está despendendo o tempo do seu dia, da sua família, do seu convívio com os amigos, para poder treinar. Então, é o momento de você curtir e se divertir. Então, se você não estiver enxergando nada, coloca isso na sua cabeça, que, com certeza, esse pensamento positivo vai fazer você curtir muito ali. Alguns parâmetros que a gente tem de referência para saber se está preparado ou não para a nossa primeira maratona aquática. Primeiro, se você nada na piscina, evita colocar o pé no chão. Então, vai fazer lá mil metros nadando. Procura fazer a virada, ou a virada normal, a virada olímpica. Quem não consegue, a gente chama de virada caipira aqui em Campinas, a gente é caipira, então a gente chama de virada caipira. Mas é a virada simples, que é aquela que vem nadando, toca a mão na parede, puxa o pé para a parede, dá o impulso, sai nadando. O ideal é que faça a virada olímpica, tá? Num outro, num outro, já falei sobre virada olímpica, mas num outro momento posso tocar no assunto de novo. Mas o ideal é a gente aprender a fazer a virada olímpica para não ficar apoiando o ombro toda vez ali na parede. Essa parada que a gente faz na parede também, né, essa virada simples, a gente acaba fazendo um intervalinho de 3 segundos, 2 segundos, mas não deixa de ser um intervalo. Então, assim, com a virada você dá mais continuidade. Então, é importante que aprenda a fazer a virada olímpica. Algumas pessoas têm labirintite, algum desconforto, mas não tem jeito. Vão na virada simples de uma maneira mais rápida possível, mais eficiente. Mas, assim, um parâmetro que vocês têm, se está pronto ou não, é fazer uma metragem contínua sem colocar o pé no chão. Segundo parâmetro, saber nadar com calma, né? Então, você ter o controle do seu nado. Você saber navegar. Então, aquela respiração frontal, né? A gente tem a respiração frontal. Então, está nadando, respirando para a lateral. E aí, quando a gente encaixa o braço, dá aquela olhadinha para frente, para ver onde está, e cai para a lateral. E esses dias, até um atleta comentou uma coisa muito legal, né? Uma referência que vocês podem ter na navegação. Lembrar assim, eu sempre falo, né? É uma respiraçãozinha de jacaré. Só tira o olho fora d'água. Não é para tirar a cabeça toda. Por isso que chama navegação e não respiração. Eu não gosto de chamar de respiração frontal. Porque a gente tira o rosto, mas não respira. A gente só tira o olho aqui, ó. E volta o olho para dentro da água de novo, né? E aí, um atleta comentou, do Adam Walker, é um cara da Inglaterra, né? Que desenvolveu uma técnica lá, que é uma pegada dupla. Enfim. E ele comentou uma coisa muito legal. Que, na verdade, você não levanta a cabeça. Você levanta o tronco, né? Então, e também não é que você levanta o tronco. A ideia é você lança o seu tronco para frente, né? Na hora da puxada, você lança o tronco para frente. Então, você contrai, faz uma semicontração no abdômen para poder tirar o olho fora d'água e continuar a respiração lateral normalmente. Tá? Então, fazer a navegação é um fundamento importantíssimo para você que está iniciando na maratona aquática, nas águas abertas. Durante o treino, a gente passa despercebido. Mas, quando chega na prova, isso é um fundamento importantíssimo. Como é que você vai se direcionar se não está olhando para frente? É a mesma coisa que um nadador de 50 livre querer ter performance sem saber fazer a virada olímpica, né? É um fundamento muito importante. E a navegação é um fundamento importante. Aonde vai encaixar isso no treino? Pode encaixar no aquecimento, uma respiração, uma navegação por 25. Pode encaixar no final do treino. Pode encaixar em algumas séries específicas no meio do treino. Enfim, a qualquer momento você pode encaixar. O ideal é que na série fisiológica, aquela série onde vocês estão desenvolvendo o A1, o A2, o A3, o anaeróbico, não encaixe tanto a navegação. Então, encaixa uma vez por semana em algum treino específico, mas não toda hora, porque ali o foco é o condicionamento, o ganho de condicionamento. Mas você encaixar uma vez por semana em algum treino específico é legal, porque ali na prova você não está fazendo educativo, aquecimento nem nada, você está nadando na prova. Então, uma vez por semana encaixar na série principal também, dentro daquele ritmo de nado que você vai fazer. Então, vamos lá. Sem colocar o pé no chão, trabalhar muito bem a navegação, tentar fazer pelo menos mil metros, você vai participar de uma prova de 500 metros, tentar fazer mais de 500 sem colocar o pé no chão. Você vai nadar mil metros, pelo menos mil metros sem pôr o pé no chão. Quem já nadou mais de mil metros, vai nadar tranquilamente mais de mil. O importante é ter o controle. Saber fazer o cachorrinho. Por quê? Porque quando você cansar, isso pode acontecer. Quando você cansar, isso acontece. Fazer o cachorrinho é o nado de sobrevivência, o cachorrinho. O primeiro nado que a gente ensina para as crianças é o nado do cachorrinho, que é o nado de sobrevivência. Você tira o rosto da água ali, faz só aquele palmateio com a mão, bate a perna, que é para você se localizar, poder respirar. Saber flutuar de costas, para você poder respirar. Porque pode acontecer de estar naquela ansiedade, de estar naquela adrenalina, nadar um pouco mais forte que o normal e faltar ar. E nesse momento que falta ar, é a hora que bate o desespero, porque falta oxigênio no cérebro, então o corpo entra em colapso ali, ele entra em desespero. E aí é o momento que você tem que ter calma, parar, respirar. E para isso tem que saber fazer o cachorrinho, nadar o costas, se não tiver ninguém por perto, pode até nadar o peito, para não dar pernada nas pessoas, né? Então, aprender isso é muito importante, tá? Então, os parâmetros que a gente tem é poder nadar na piscina, né? Nadar na piscina, parando o menos possível, trabalhar muito bem na navegação, saber nadar o cachorrinho e saber flutuar, tá? Alguns exemplos aí, eu tenho uma atleta que ela tinha medo, ela tinha medo de nadar no mar, ela tinha medo do mar, ela não sabia nadar direito, ela estava aprendendo a nadar, e ela falou que queria fazer uma prova, né? Que é a fuga das ilhas, que sai de uma ilha e chega no continente. São dois quilômetros, um quilômetro e novecentos, nadando de uma ilha para o continente. Não é a prova mais simples de começar, porque você está nadando um quilômetro, dois quilômetros, né? De um ponto ao outro, não é a travessia mais fácil de começar. Então, o que eu fiz? A minha esposa, na época, nadou do lado dela. Eu estava nadando com outro atleta, e minha esposa, a Larissa, ela nadou do lado dessa atleta. E minha esposa faz o trabalho mental, já trabalha com isso, então foi muito legal que ela foi sempre motivando. E a Mária, ela chegou e terminou a prova. E a partir dali, a vida dela mudou. Mudou tanto na parte como atleta, como na parte pessoal. Ela se tornou uma pessoa mais confiante, a autoestima aumentou. Então, a maratona agregou muito para ela. Então, se você está fazendo a sua primeira maratona aquática, não se sente seguro, coloca algum pace, né? O que é o pace? É uma pessoa que vai nadar ali do seu lado, pede autorização para a organização. Muitas vezes, a organização vai deixar que outra pessoa nade. Não dá para colocar um caiaque ou um barco do seu lado, porque senão atrapalha a segurança da prova. Mas uma pessoa nadar do seu lado, muitas vezes, é permitido, né? Nessa primeira vez, procura nadar com bastante calma, prestando muita atenção na respiração, na respiração, para você se acalmar. Sai mais no fundo, ali na largada, normalmente é uma muvuca, né? As pessoas largam contato físico, larga nadando forte, por conta da adrenalina, são pessoas que estão ali para competir. Você que está indo pela primeira vez, ou que não se sente seguro, não é a primeira vez, mas ainda não se sente seguro, sai mais para o fundo, deixa esse grupo sair na frente, você sai com calma, vai se posicionando, vai acontecer contato físico em algum momento, faz parte da prova. Eu ainda acredito que as pessoas não batem de propósito, algumas pessoas são um pouco mais agressivas na hora de nadar, mas não acho que é de propósito, é porque está na ânsia ali na prova, mas é uma coisa que acontece, e a gente não pode se irritar, né? Se a gente se irritar, vira briga, né? Vira uma peleja ali, durante a prova, e isso não é agradável para ninguém. Então, o contato físico não existe, tem que ser respeitado, as pessoas precisam se respeitar, mas ela acontece, então esteja preparado para isso também. Então, saia mais para trás, e não subestime a prova. Ah, eu nado em piscina há anos já, é super tranquilo e tal, eu nado forte, eu sei meu ritmo, vou chegar lá na maratona, vou nadar forte. Não tem a virada, não tem o impulso, aquele streamline, né? Aquele impulso que você dá na parede. O ritmo, ele é contínuo, então você não tem os intervalos que você tem na piscina. Se você cansar, não vai pôr o pé no chão. Se você cansar, entrar em estado anaeróbico, onde o oxigênio já não dá conta mais de recuperar, você vai se cansar e aquela recuperação só vai acontecer se você souber nadar muito devagar ou talvez até parar. Então, não subestime a prova. E isso eu falo para quem está começando e para quem está retornando. Muito cuidado. Eu já subestimei várias provas. Já saí nadando que nem um maluco, morri nos primeiros 300 metros, porque achei que podia acompanhar os caras da elite. Não acompanhei e me arrastei durante 9 quilômetros, numa prova de 10 quilômetros, a primeira vez que eu fiz. Assim como eu subestimei o canal da mancha e fui mais mágoa do que eu deveria estar, porque eu achei que eu suportava o frio por horas e horas. Suportei por 10 horas e 14, porque o canal da mancha é um investimento muito alto. Eu paguei caro para estar ali, então eu suportei o frio por conta disso. Mas foi desagradável. Então, não subestime a prova. Se você não está acostumado a nadar em uma água de 22, 23 graus e é permitido a roupa de neoprene, nade de neoprene. Não pense assim, ah não, eu vou nadar sem neoprene porque eu sou raiz. Não para. Sua segurança em primeiro lugar. Nada com neoprene. Quando você se acostumar com uma temperatura de 23, aí você nada com 23 graus. Não é vergonha para ninguém usar roupa de neoprene, se é permitido. Não é vergonha para ninguém chegar em último lugar. Não é vergonha para ninguém. Tudo isso que você pensa não é vergonha para ninguém. Vergonha é não estar ali. Você ter vontade e não estar ali. Isso é vergonha. É você não se dispor a fazer uma coisa que você gosta. Com segurança, com treino, com repetições. Tá legal? Então, vai com calma, trabalha muito a respiração, sai para trás. Tá legal? Nós temos duas formas de começar sempre, né? Do jeito certo e do jeito errado. E eu vou comentar os dois. Eu acho que é importante falar dos dois. O que seria o jeito errado de começar? Primeira prova sua. Eu vou entrar lá para ser o melhor. Vou competir e vou ser o melhor da minha categoria. Cuidado. Isso pode gerar um desconforto. Isso pode gerar uma decepção. Isso pode gerar uma frustração para você. Alguns atletas têm uma experiência, sim, enorme em piscina. Mas quando vai nadar uma maratona aquática, muda completamente. E muda mesmo. Acredite no que eu estou falando. Muda. É diferente. Dependendo da condição do mar ou da represa que você pega, de vento, de correnteza, muda. Você que está acostumado a nadar em piscina, a técnica vai mudar de acordo com cada uma das condições. Então, assim, cuidado com o ir competir já na primeira vez. Vai sim com o espírito de competição. É importante. É gostoso isso. Principalmente quem já tem uma boa habilidade. Um bom controle de ritmo. É legal. Mas cuidado para não se cobrar em relação a resultados. Conheça o ambiente. Conheça os adversários para depois pensar em competição. E quem está começando agora, realmente começando a nadar, nadando na primeira prova, que sempre condicionou, nunca foi um atleta competitivo, vai realmente para curtir. Não pensa muito. A sua performance tem que ser terminar a prova. Isso vai ser a melhor performance que você tem. Terminar a prova feliz querendo voltar. Isso é a melhor performance que você vai ter na sua primeira prova. Porque muitas outras virão. Muitas outras virão. Não é a última oportunidade sua. É só a primeira. Muitas ainda vão acontecer. Então, o resultado que você obter vai ser um resultado positivo. Se você gostar ou não do jeito que você nadou, é um resultado positivo. Se você gostar, porque você gostou, ótimo, aprendeu da melhor maneira. Se você não gostar, é um resultado positivo. Foi a sua primeira vez e você tem tudo para poder melhorar. Tem tempo, tem treino e tem muitas provas para fazer. Então, o positivo, ele está sempre presente ali na prova e na nossa vida. E saber que está ali por prazer. Nesse primeiro momento, você está lá por prazer. Você não está por obrigação. Você não está para provar nada para ninguém. Você está ali porque você quer participar. Então, aproveite aquele momento. Tá? Isso é o jeito certo, né? O jeito errado. Desculpa. Eu falei do jeito errado de começar, né? Então, assim, faça por prazer. Não faça por obrigação. Tá? Então, algumas coisas que é importante na hora de você participar da sua primeira, que é o jeito certo. Seja você. Não pense em quem já fez, em provar para um amigo ou para um inimigo que você é melhor do que ele. Tá? Pense em você. Se divirta. Curta. Faça o seu ritmo. Faça aquilo que você desenhou na sua cabeça todos os dias no treino. Não faça nada diferente daquilo que você treinou. Né? A competição nada mais é do que repetição atrás de repetição e você ir aperfeiçoando essa repetição. E aí você vai aplicar isso na competição. Tentar fazer aquilo que você não treinou é loucura. Na maioria das vezes vai dar errado. Então, faça aquilo que você planejou, que você treinou e seja você. Esqueça quem está do seu lado. Principalmente nas primeiras provas. Nade por você, não nade pelos outros. Então, não queira provar nada para ninguém. Tenha prazer de estar ali naquele momento. Tanto você que está começando, quanto você que está voltando a participar. Tenha prazer novamente de estar ali naquela prova, naquele desafio. Porque isso realmente é o que a gente leva. Claro, você ganha uma medalha, ganha um troféu, você leva. É um bem material super legal. É um... Como é que a gente fala? É um bem material ali que prova a sua conquista, né? Que você consegue levar para a sua casa e apalpar. Mas, às vezes, aquilo que não é palpável é tão gratificante quanto aquilo que é palpável. Então, se você ganhou ou não um troféu, vai ser tão importante um quanto o outro. Tá legal? Então, tenha prazer. Procure se ambientar. Quando você entrar na água, se ambienta ali. Faça o aquecimento antes. Se ambiente com a água. Se ambiente com a temperatura, com as condições. Se ambiente com tudo. E controle muito bem a sua respiração. Tempo todo. Desde a hora que você estiver ali na areia ou estiver na represa. Controle muito bem a sua respiração. Né? Porque isso vai fazer você manter a calma. E não é fácil, tá? Porque a hora que você está na adrenalina, que você está naquela largada, a respiração já está ofegante antes de você cair na água. Então, controle muito bem isso. Porque uma respiração ofegante já quer dizer que o seu coração já está acelerado e que você vai cansar mais rápido do que deveria. Então, respira fundo. Por isso que vocês veem muitos atletas ali antes de nadar, respirando fundo, né? É para dar uma acalmada, para dar uma relaxada, colocar as coisas em ordem e poder entrar na prova. Tá legal? Então, pensem muito na respiração. E para finalizar, os três pilares ali, para você que está começando. É o primeiro passo para você que está começando. Os três principais pilares. Primeiro, se sinta seguro e dominando o seu nado na piscina. Isso é fundamental. Se sinta seguro e dominando o nado na piscina. Seguro em fazer o cachorrinho, em flutuar, em fazer tudo o que você quiser. E dominando o ritmo. Saber nadar devagar, saber nadar moderado, saber nadar forte. Saber descansar depois de ter errado, nadar forte demais. Então, isso é muito importante. Segundo pilar. Faça algum simulado antes de fazer uma prova. Eu acho muito legal você fazer um simulado antes. Acho que é fundamental você ir para uma represa ou ir para o mar e fazer uma ambientação naquilo que você vai encarar. Vou nadar uma prova de mar. Pô, desce para o mar com alguém que conhece. Que é alguém que possa trazer uma boa experiência para você. E nada ali para você se acostumar. Na represa, a mesma coisa. Então, nade em águas abertas antes de fazer uma prova. Porque assim você já está semi-ambientado. E aí você vai se ambientar no dia, fazendo o aquecimento. E o terceiro pilar. Faça as primeiras provas para você finalizar. Termine a prova. Feliz, contente, satisfeito ou insatisfeito, não importa. Lembra do que eu falei. Tudo que acontecer ali é positivo. Se você gostou, ótimo. Se você não gostou, ótimo também. Porque você tem muita coisa para melhorar, para aprender. E muito tempo e muitas provas para poder se aperfeiçoar. Então, aproveite aquele momento e faça a primeira prova para você finalizar e sair feliz. Tá legal? Essas são minhas dicas. E eu tenho duas perguntas para responder rapidinho. Boa noite, professor. Programa já alguma aula sobre a virada olímpica? Já tenho uma aula, tá, Luiz? Já temos uma aula sobre a virada olímpica. Mas mais para frente eu posso fazer sim, tá? Como se posicionar para fazer uma boa largada, onde todo mundo se acotou a cotovelo? E se ficarmos muito no final, saímos em desvantagem? Sim, se a gente sair no final, a gente sai em desvantagem. Só que veja bem. É uma desvantagem pequena dependendo da quantidade de gente que tem, né? Então, se você... Se a largada está aqui, né? Vamos supor que a boia está aqui na nossa reta, né? Você vai contornar com o braço esquerdo essa boia. Então, sai mais para o lado direito. Porque aí você faz o seu ritmo e vai fechando, né? Se posicionando, tendo menos contato físico. Então, não larga no meio. E não larga também de frente para a boia. Larga um pouco mais para a lateral e vai se posicionando, né? Se você ver que a corrente está para a esquerda, larga mais ainda para a direita. Porque aí a própria corrente vai te levando. Se a corrente está para a direita, o inverso. Sai mais para a esquerda e vai. Mas o mais importante. Se você não quer ter tanto contato físico, mas também não quer sair atrás. Saia mais pelas laterais, tá? De preferência, a lateral aberta, onde você vai fechando o grupo até chegar ali na boia. Fiz três desafios. Não consigo acompanhar meus colegas de treino. Sempre fico para trás sozinha. Tenho que procurar outros amigos. Sempre acho que poderia ter nadado mais rápido. O que acontece, né? A Pri eu conheço, né? E o que acontece? A Pri, ela acompanha as outras atletas no treino. Faz o mesmo intervalo, as médias muito parecidas. Só que, Pri, você cansa um pouco mais do que elas. É que ali nós estamos, aí que está. Nós estamos em um ambiente controlado. E a gente não percebe isso. Você cansa um pouco mais do que elas para fazer a mesma média delas. E aí, quando isso se transforma num grande volume, fica difícil de acompanhar. Porque elas têm um rendimento melhor que o seu. Óbvio, uma hora você vai chegar nelas. Ou até melhorar. Elas também, né? Então, não tem como garantir quem vai melhorar mais ou menos. Mas o que acontece? Muitas vezes você treina com alguém o tempo todo, mas chega na prova e não consegue acompanhar. Por quê? Porque cada um é cada um. E apesar de estar fazendo a mesma média e estar treinando junto, a pessoa tem uma eficiência melhor, ela tem uma adaptação melhor, que vai fazer ela deslanchar mais. No grande volume, sem intervalo. Tá legal? Então, assim, não se frustre se isso acontecer. Isso acontece. Não é raro acontecer. Isso acontece. Tá? Não se frustre. Por isso que eu falo, faça a sua prova. Não se preocupe com os outros. Chegou dois minutos atrás daquela pessoa. Na próxima, minha meta é chegar um minuto e cinquenta atrás. Na próxima, um minuto e quarenta. E assim você sabe que está evoluindo. Tá legal? Então, mas o treino, eu, por exemplo, vou ser bem sincero. Tem vezes que eu treino com caras que são muito mais fortes que eu, mas na prova eu consigo ganhar. Assim como o inverso. Às vezes eu treino com gente que chega atrás de mim no treino, mas na prova ganha de mim. Por quê? Porque na hora de cair ali, de fazer o contínuo, de colocar ritmo na prova, essa pessoa consegue encaixar um pace melhor, consegue encaixar uma técnica e todas as variáveis melhores do que eu. Tá? Vamos lá, última pergunta, hein? Existe alguma técnica ou dica para nadar quando o mar está muito mexido? Braçada um pouco mais alta, tá? Então, a braçada tem que estar sempre a fase aérea mais solta, mais alta, e sem ficar parando muito o braço ali na frente, tá? Aquele apoio na frente. Entra a braçada, aumenta um pouco a frequência de braçada. Então, frequência um pouco mais alta e braçada mais alta. Ela falou aqui, ó, penso que alguém tem que chegar em último. Não importa que seja eu. Isso mesmo. É isso o pensamento. Tá? É isso o pensamento. Sou um putado membro inferior, minha navegação é junto com a respiração lateral. Legal. É, cara, beleza. Né? Você, o ideal é que você respira, né? Olha, faz a navegação e já cai para a lateral. Né? Ou lateral e respira, sem problema nenhum. Tá bom? Álvaro, qualquer hora eu falo do snorkel sim. Tá legal? Então, pessoal, maravilha. Nossas lives, como eu disse, são lives de meia hora, né? Passei um pouquinho, mas foi muito legal. Espero que eu tenha contribuído para esse retorno de muitos. E espero que tenha contribuído também para você que está começando. Tá legal? Então, desejo uma ótima prova, mas principalmente ótimos treinos, focado, visualizando, aproveitando o momento ali para depois transferir tudo isso para a prova que você vai participar. Tá legal? Tenha muito prazer naquilo que você está fazendo, que você se propôs para fazer. Valeu? Um grande abraço e sábado a gente se vê de novo numa próxima live. E, claro, contribuam com o tema, hein? Por favor. Fico esperando. Valeu. Grande abraço, hein? Bons treinos. Bons treinos.